Mega de qualidade Qualidade De qualidade Vuma Mega E da banalina Uma vez Uma meia Foi com o seu lado E genio de chino I shall come I can't believe You only live You only live me Opa Jardim Opa Jardim Eu realmente faltei E aí Opa Jardim Opa Jardim Opa Jardim Opa Jardim Você me disse Opa Jardim Eu apenas faltei Opa Jardim 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 Amaraty, qualidade, qualidade. Oia! A mais um sucesso que toca na mega amaraty. O gelo de 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 gelo. Vamos agir desse amor. Olha o que é fazer. A gente é um amigo que toa capilinho. Olha a vida. Nossa, a sensação. Pega a brisa, olha o clínico Pega o Itamaraty Pega o Itamaraty Itamaraty, Itamaraty Chegando o Roque O Roque, o Cidado, o Roque, o Roque O Roque, o Roque, o Roque O Roque, o Roque O Roque O Roque reader Youtube O Roque Please come out